Quem vem fazendo a festa aqui é a banda mais popular da Alemanha Eu não entendo nada do que eles falam Estão fazendo muito sucesso, estão gostando do Brasil? Eu não entendo nada, mas é só uma grande festa, então vamos celebrar Brunelau Eu não entendi nada, mas tem a tecla SAP aqui Vocês estão gostando do Brasil? Eu não entendo nada, mas todos os brasileiros são muito maravilhosos A nossa festa é melhor do que a de Munique? Não, melhor é diferente É diferente Mais dança, canta e... Mais bebida? Muito bem, obrigado, boa festa Eles fazem show ainda hoje aqui Vou morrer atropelado aqui na Rua 15 de Novembro E lá foi a banda Vox Club, banda alemã, maior sucesso na Alemanha E que esse ano é uma das principais atrações internacionais aqui na Octoberfest Blumenau E claro que eu não poderia deixar de curtir um pouquinho com os caras e beber um pouquinho Então eu vou chamar a Fábio para me recompor novamente Aqui agora com a gente, passando também a Unicelv Um carro que representa também uma das universidades que tem aqui em Blumenau É isso aí Kid, volto com você Obrigado Fábio, representando então o ensino superior em Blumenau E os estudantes, acadêmicos, os professores chegam e fazem a festa na tela da GEM TV Em Itajaí, em Blumenau e em Balneário Cambuio Lembrando que você pode rever o desfile, o compacto, durante todo o mês de outubro na programação da GEM TV Passeio para você pela banda municipal da Escola Básica Municipal Lúcio Esteves E Escola Básica Municipal Frederic Hall Kemenler No detalhe, associação dos clubes de caça e tiro Que também preservam a cultura em Blumenau, em toda a região Esse carro belíssimo aí, traduzindo a Bocha A Bocha é um boliche né Quando ele entra numa cancha de bolon, todo mundo sai gritando Este aí é campeão E esse é o clima do desfile oficial da Oktoberfest na tela da GEM TV Segue aqui com a gente também, uma da associação dos clubes de caça e tiro de Blumenau É aí ó, a alegria do povo, se divertindo, dançando em cada coreografia Comemorar com a população Comemorar bastante, é muito contagente essa alegria, essa diversão aqui na Roquinha de Novembro O público ajuda bastante também Bom desfile Valeu, obrigado Na tela pra você é um passeio pelos grupos de caça e tiro de Blumenau Sempre uma atração à parte, preservando a tradição cultural em Blumenau Em todo o Vale do Itajaí Obviamente não pode faltar a animação e o chope, é claro Instruindo os grupos de caça e tiro, vamos para outra tradição da cidade O carro da cerveja Fábio É isso aí Kid, o carro da cerveja Blumenau, é a capital brasileira da cerveja E esse ano Fábio, comemorando aí os quinhentos anos da lei de pureza E olha só, as meninas aí, ó, se divertindo, dançando. A bebida que aqui na região já era produzida desde a fundação da cidade para o consumo dos primeiros imigrantes que aqui chegaram. E aí, a animação aqui na Rua 15, são da onde? São os Joinville. Região Norte do Estado, prestigiando o Plumnal, gostam da festa? Muito, todo ano. Na tela pra você é o primeiro Ford Truck germânico, comemorando 15 anos esse ano aqui na Rua 15 de novembro. É o Eisenwagen, o carro do som. Ele representa muito bem a cultura típica alemã e aqui, o cachorro quente, o hot dog, a boa salsicha, e que eu vou já levar pra alguém aqui na tela da GTV. Ô, consegui mais um aqui, sempre conseguindo aqui. E agora vai pra quem? Vai pra quem? É da onde? Hã? De que cidade? Plumnal, daqui? Aqui, ó, aqui, ó, lindo, aqui, ó. Vai pra criancinha, então. Tá com faminha? Pega, então? É tua? Ô, mamãe, pega. Tá aqui, linda, mostrando que a festa, a Oktoberfest, é sim uma festa inclusiva para todos. Inclusão também é uma bandeira da GTV. É muito fogo pra nós, vai um barris de chover. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Mais um brinde, prosit aqui na tela da GTV pra você, em Chapecó, em Itajaí, em Balneário Camboriú e em Blumenau. Você que se liga aqui na programação da GTV. Se tem Oktoberfest, você vê aqui na GTV. Fábio, as bandas não podem faltar na Oktoberfest, e muito menos aqui, no desfile, na Rua 15. É isso daí. Então, as fanfarras representam também a cultura de Blumenau. Vão treinando o ano todo pra transmitir essa alegria pra Blumenau. Legal que a gente observa crianças, adolescentes. Isso dá certeza da preservação da cultura germânica em Blumenau e também no Vale do Itajaí, Fábio. É isso daí. Novamente no detalhe, os grupos folclóricos de Blumenau, esses grupos que dão sim o tom, a cor, a nossa Oktoberfest. A CIDADE NO BRUNA Aqui o carro que representa todo o amor às bicicletas, esse meio de transporte, que era um dos principais há muitos anos aqui em Blumenau e que agora a cidade volta a discutir a importância de transporte alternativo. E aqui, a carroça da lavoura, que há tantos anos faz sucesso aqui. Vocês só brigam nessa carroça, não? Aqui eu e ela, a gente tem um pequeno desentendimento, mas é pouca coisa. É pouca coisa? Pouquinha, pouquinho. Quem que é mais brava aqui? Você ou ele? Nenhum dos dois, só romance, nós somos só românticos, românticos. E você sabe que colono também trabalha, trabalha, mas tem um beijo. Oh, que beleza! Os colonos trabalham, trabalham, também tem muito amor. É isso aí. Então, o carro que representa os agricultores. Mais uma universidade importante na região, agora a FURB, que representa o ensino de qualidade em todo o Vale do Itajaí. Clube de Caça e Tiro, Água Verde, foi fundado em novembro de 1946. No detalhe para você, na tela da GEM TV. O que você está achando do desfile? Está gostando? Lindo, lindo. Diz, lindo. Estou adorando. Estou adorando. Estou adorando o desfile. Eu estou emocionada. Então, Kid, aqui, com você. Muito bacana, Fábio. Ver a família desfilando na rua 15 de novembro. No detalhe para você, mais uma banda de escola municipal. Um trabalho belíssimo da Secretaria de Educação e também da Fundação Cultural de Blumenau, que leva a musicalização para as escolas da Rede Pública Municipal de Blumenau. Mais um grupo folclórico. Esse é o grupo... Ponte. Belíssimo, evoluindo. Mais uma ala coreografada aqui na rua 15 de novembro, que você vê em detalhes na tela da GEM TV. Criado em 1993, o grupo, claro, tem o objetivo de cultivar as tradições germânicas através da dança e também promover a amizade entre seus integrantes e de outros grupos folclóricos de Blumenau e da região. Na tela, a carroça que representa a cultura cervejeira, meio de transporte utilizado para transportar os insumos utilizados na produção da cerveja. Hoje, Blumenau e região é considerado um polo cervejeiro, tendo Blumenau como a capital brasileira da cerveja. Não é à toa que a cidade faz a maior festa alemã das Américas. E aí, a tradição dos tulipeiros. Quem não conhece a tulipa do Shopping Metro, hein? O grupo surgiu em 2009 com a intenção de divulgar uma das mais tradicionais competições da festa, o Shopping Metro. O grupo hoje contém 40 participantes, onde se reúnem e treinam para a competição. Música Cuidado para não vovar. Bom, vou tentar aqui na tela então. Ai meu Deus! Não babei, tô aprovado! Não poderia deixar de me divertir no Shopping Metro, na rua 15 de novembro. E claro, vem muito Shopping aqui para abastecer todas essas tulipas. Cabem aqui quantos? Três e meio! Vamos ver, será que ele baba? Vira, 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 virou! São três litros e meio de Shopping para você, no detalhe, na tela da GEM TV em Chapecó, Itajaí, Balneário, Camboriú e Blumenau. O carro da imprensa, vamos mostrar sim, vem desde a máquina de datilografar, evoluindo para o computador, até chegar na TV HD para você aqui com imagens belíssimas de Blumenau. Música Mais um clássico na tela da GEM TV, o Shopping Cicleta. E o carro de mola, claro, não pode faltar, o desfile da rua 15 de novembro. Música E agora o Bicicleta Caminraden, no detalhe para você, na tela da GEM TV. Mais um carro de som que anima o público que lota a rua 15 de novembro aqui em Blumenau. Música Segue aqui o carro alegórico da família. O carro alegórico da família retrata a vida cotidiana das famílias blumenauenses que durante o mês de outubro recebem nossos visitantes e turistas para os 19 dias de festa. Aliás, uma justa homenagem, já que muitas famílias em Blumenau, nesse período de 19 dias de festa, claro, abrem suas casas para receber os turistas, já que os hotéis tradicionalmente ficam lotados. Mais uma ala coreografada do desfile oficial da Oktoberfest. O grupo completou 15 anos e hoje possui 50 integrantes que se reúnem mensalmente para manter as tradições germânicas, tendo sempre como objetivo, nessa 33ª edição da Oktoberfest, trazer muitos sorrisos e a alegria de todos os blumenauenses para os turistas presentes. E, claro, essa é a alegria típica. Essa alegria típica não pode faltar nunca. Não pode, não pode, não pode. Alegria não pode faltar nunca é o combustível aqui do Música e Motorrá. Nunca, nunca. Nosso motivo é principalmente alegria. Festa em shopping! Festa na tela da GTV. Esse é o clima da nossa transmissão para você que acompanha em Chapecó, em Itajaí, em Balneário Camboriú, em Blumenau, pelo nosso canal 26 da NET. Fábio, novamente a cidade fazendo homenagens. Sim, este é o carro da carruagem Homenageados. Nesta carruagem desfila o blumenauenses, que incentiva a cultura e a origem alemã de nossa região. Agora o Radlisch, que traz aí bicicletas históricas. E vem a família inteira aprendendo. Olha o detalhe, esse pequeno fritz aqui na tela da GTV. Olha o tchauzinho aqui. Bicicletas históricas, muitas delas com mais de 100 anos aqui, desfilando na rua 15 de novembro. E claro, não pode faltar aquele clássico da Oktoberfest, que você ouve em detalhes aqui na tela da GTV. Andréia, mostra o detalhe aqui da nossa catedral, nossa torre da catedral, o cartão postal da cidade, que você vê em detalhes aqui na tela da nossa GTV pra você. Aí as bicicletas históricas, que fazem parte sim da cultura da cidade. E agora, como já falei por aqui, a cidade volta a pensar em meios para viabilizar a mobilidade. A bicicleta aparece então como uma excelente alternativa. Obrigado, Andréia. Grupo Freiheit Dance Group. Que foi criado aí em 1988 e claro, tem como objetivo preservar a tradição da dança típica, da dança germânica. As crianças não podem faltar na Oktoberfest? Não, é mantendo nossas tradições já desde pequenininho, né? Esse é o caminho. É uma garantia de preservação da nossa identidade. Com certeza. E nós lá no Velha Central, sempre com bastante crianças. Vamos ouvir aqui ao vivo. O detalhe aqui é a boa música pra você, a banda típica, pra você acompanhar. Pra aumentar essa emoção aqui na tela da nossa GEM TV em Chapecó, em Blumenau, em Itajaí e em Balneário Camboriú. Agora a Fábio vai trazer pra gente um clássico da festa. Novamente, Fábio, o que você apresenta pra gente? Estamos aqui apresentando o Vovô Chopão e a Vovó. O Vovô e a Vovó Chopão simbolizam o Zoutroverfest desde a sua primeira edição. São maiores divulgadores do turismo e da cultura e tradições germânicas por todo o Brasil e vários países. Muito bem, Fábio. Obrigado aí. Quem não faz uma selfie com o Vovô Chopão aqui na Rua 15 ou nos salões da Vila Germânica, né? São os clássicos, personagens queridos, amados por blumenauenses e por turistas. E agora a Tropical prende na tela da GEM TV com mais um clássico da nossa Oktoberfest. E a plateia, é claro, faz a festa. Quando passa uma banda, a animação contagia. Com certeza, com certeza. São de onde? São de São José Velha, Rio Grande do Sul. Deutsche Selle, de São José Velha. Graúcho, curte, Chop. Não dá de ouvir por aqui, mas esse é o clima dos turistas que vem participar e alegrar a nossa Oktoberfest que chega na sua 33ª edição na tela da GEM TV. E já que falamos tanto em bicicleta aqui, que tal a tricicleta? São três pessoas pedalando por aí. No detalhe, na tela da GEM TV pra você. Mais um grupo clássico aqui, o... Kleine Kneipe. Muito bem! Na tela da GEM TV pra você. Não dá de ouvir por aqui, mas você vai, 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 mas você vai. O Fluminau conta com grandes ícones da cultura germânica e Besse é um dos grupos que muito bem manifesta hoje isso. São 50 integrantes representando os pequenos bares da cidade. O grupo, claro, mostra aqui na tela da GEM TV sua alegria e os seus belos trajes típicos, na maioria autênticos da Alemanha. Fábio, aqui, grande parte dos trajes são típicos, são importados da Alemanha. Sim, geralmente sim, e alguns também, as pessoas geralmente procuram alguém que gosta de fazer, ou uma costureira, alguma coisa, e faça mais ou menos do seu jeito. Lembrando que traje típico e não fantasia. Muito bem! Existem várias regras pra utilizar a gratuidade ou o desconto para acessar a vida germânica usando o traje típico, então é importante acessar o site da festa. E aí a nossa Frida, a nossa comentarista, a Fábio Schork na tela da GEM TV pra você. Fritz e Frida! Como não mostrá-los, não apresentá-los aqui na tela da GEM TV? Os personagens estão imitados nessa Oktoberfest. E falando em uma festa democrática, Fábio, vem aí uma atração onde todos podem participar? Isso mesmo! Esse é o grupo de Blumenau e turistas podem participar com o seu traje devidamente, conforme o regulamento que consta no site da Oktober. É isso aí! Ó, lá vem eles! E eles vêm correndo! Vamos explodir na tela da GEM TV! São os Blumenauenses e os turistas que fazem a festa aqui. Blumenauense ou turista? Blumenauense! Desde a primeira de outubro, eu desfilo com esse grupo maravilhoso de Blumenau. E viva a décima sexta, Outubberfest! Viva a décima terceira! Aqui o pessoal já entra na empolgação e até já se perde na conta. São 33 edições e não 36 a informação correta pra você na tela da nossa GEM TV. Quase uma onda, eles correm, eles são com certeza um dos grupos mais animados aqui do desfile oficial. E o Blumenauense, claro, não pode deixar de participar da festa. Vamos que vamos! Chega em Blumenau que a festa é boa! Qual é a emoção de desfilar aqui na Rua 15? Muita, muita, muita emoção! São cinco anos já e eu estou cada vez mais feliz de desfilar. Veja o teu grupo não! Corre lá o Yuri Publicitário, jornalista aqui da nossa linda Blumenau. No detalhe aqui, a realeza da festa pomerana que acontece no início do ano em Pomerode. Isso! A nossa festa pomerana acontece de 12 a 22 de janeiro, na cidade mais alemã do Brasil, Pomerode. Esperamos todos! Importante participar da Oktoberfest, mostrando que as cidades são irmãs, estão integradas. Com certeza! São duas festas muito parecidas, os mesmos costumes, tudo bem bacana. A cultura em Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, também representada, muito bem representada aqui no desfile da nossa 33ª edição da Oktoberfest, na tela da GEM TV. E como não se encantar com esse show de cores na tela da GEM TV? Está aí a preservação da nossa cultura, da nossa dança no detalhe, nesse belíssimo trabalho dos grupos folclóricos de Blumenau e do Vale do Itajaí. E aqui está a festa do borrego novamente, a Pomerlan. Festa pomerana. Aliás, ele, lembrando aqui, fez com a gente a Pomerlan Fest e a festa pomerana acontece em janeiro, no comecinho do ano. Exatamente, a festa pomerana começa de 12 a 22 de janeiro, com muito chope artesanal e as competições típicas. Qual que é o recorde mesmo? 6 segundos. Esse cara aqui bateu um recorde na tela da GEM TV, lá no estúdio do Pra Melhor. Vamos rever então? 12 segundos. Na tela pra você então, capricho aí, André e Alexandre. Neito! Neito! Ó, não dá bem, menudinho. Tá dando? Falta aqui. Na tela, o Schwartwagen Group foi criado em 2008. Com o intuito de reunir familiares e amigos para celebrar o mês de outubro. No detalhe pra você, o carro alegórico, um pedaço do vale. Em homenagem ao ambientalista Fritz Miller, que entre tantos estudos, ajudou Darwin na teoria da evolução, através de pesquisas realizadas aqui mesmo em Blumenau. No detalhe, a Planeta Péia, participantes dos desfiles nacionais e internacionais da Clube Fest, desde 1987. 29 anos de acervo de brinquedos, são 25 equipamentos, desfiles, Outubro Fest de Munique, desfiles em Portugal, Espanha, França. Principado de Mônaco, Itália, Vaticano, Emirados, Árabes, China, Turquia e Israel. Mas é claro, que o berço da nossa Planeta Péia é aqui em Blumenau. E na Planeta Péia, os detalhes da nossa câmera subjetiva com o Clayton, pegando a riqueza de cada detalhe, nessa tradição que há tantos anos encanta a Blumenauenses e turistas. No detalhe pra vocês, já se amando para as comemorações do Natal em Blumenau. O Teco, o Teco Péia, como não brincar, como não se divertir com esses brinquedos que invadem a rua 15 de novembro, não, hein? Como não fazer festa, como não entrar no clima e a família inteira se divertindo na tela da Gentevê, se divertindo no desfile oficial da 33ª edição da nossa Oktoberfest. Buscou Pote Europeia, até difícil de falar. E a nossa Fábio já se divertindo ali, já cumprimentando todo mundo, claro. Aqui a nossa Frida, que hoje traz pra gente o olhar do Blumenauense sobre o desfile típico oficial da Oktoberfest. Esse é o clima, viu? Nada melhor do que termos uma Blumenauense autêntica 100% aqui na tela da Gentevê, pra trazer pra gente esse clima, esse olhar da festa. E vamos já continuar aí com o Cleiton, com a nossa câmera subjetiva na tela da Gentevê, no detalhe destes brinquedos que encantam turistas e blumenauenses há mais de 30 anos. Garota Péia, no detalhe pra você, na tela da Gentevê. Só as divas, só as beldades, só as nossas Fridas de Blumenau e também da nossa região aqui. E lá, tá de volta a nossa Frida, a nossa Fábio. E o que falar da Loucopéia, hein? Desde 1999, este trenzinho, este bondezinho, me anima o desfile típico aqui na rua 15 de novembro. E o detalhe você vê, claro, na nossa câmera subjetiva. O detalhe pra você é animação. Como não se divertir, hein? E o detalhe você vê, claro, na nossa câmera subjetiva. Pedalando, pedalando com tradição na tela da Gentevê. É a Planeta Péia, no detalhe. E claro, a gente já pega uma canjinha aqui ao vivo pra você. No detalhe, Alfa Péia pra você, na tela da Gentevê. E eu estou aqui, bem pertinho da plateia. Olha a animação. Da onde? Blumenau. Blumenau, curtindo a festa. Amo a festa, venho todos os anos. Esse é o clima, né? Eu acho que o desfile na rua 15 é atípico, não pode faltar. Dá o tom à festa. Dá um tom totalmente exclusivo, né? A gente ama vir aqui. Obrigado, boa festa. Obrigada. Aqui, Kid, vou conversar com a Gisele, ela é de Blumenau. E, Gisele, o que você achou do desfile? Adorei, maravilhoso. Lindo. E o tempo também colaborou, foi muito bom. Trouxe as crianças, as crianças gostaram. Espetáculo. Gosta do? Muito bonito, muito bonito. Diplonal? Parabéns, sim. Da onde? Do de Gaspar. De Gaspar, veio acompanhar, gostou, desfile aprovado, deu de se divertir bastante? Sim. E a família veio junto? Quantos anos aí, cara? Onze. Onze anos, já curte a Oktoberfest? Sim. Vai lá pra Vila Germânica ou só fica aqui na rua 15? Vou na Vila Germânica. Vai com a mãe, né? Eu sou a tia. Vai com a tia. Eu sou a Palhoça. A Palhoça, Grande Floripa, um beijo pra Grande Floripa. Desfile acabou, deu de se divertir bastante? Muito, tava muito lindo. Linteira junto aqui? Família toda. E essas Fridas aqui, quantos aninhos? Onze. Gostam da Oktoberfest? Claro. Muito, né? Sim. Pra se divertir. O que é o melhor na Oktober, na opinião de vocês? As danças. As danças. E também gostam muito da comida. E a Polícia Militar já encerrando o desfile, representando, claro, a segurança da 33ª edição da Oktoberfest. E aí, a plateia, o público aqui na rua 15 já invade a avenida, já vão pra casa, daqui já vão se encaminhando para o complexo da Vila Germânica. E aí, o desfile também é um bom momento pra fazer uma selfie, pra levar essa recordação pra casa. Com certeza, tá... Olha, vocês estão de parabéns, viu? Tá linda, linda, linda a festa. E esse sotaque é de qual estado? De Aracaju, Sergipe. Aracaju, Sergipe. Primeira vez em Blumenau? Sim, primeira vez e adorando. Uma delícia a festa. A festa é muito animada, muita gente bonita, estamos amando aqui. Já foram tanto pra Vila Germânica quanto aqui pra rua 15? Ainda não, ainda não. Não, não, não. Chegamos quase agora. Vocês vão amar o complexo da Vila Germânica, viu? Boa festa pra vocês. Obrigada, obrigada. Vão voltar com certeza, afinal de contas, nós, catarinistas, recebemos muito bem. Esse é o clima. Esses são os Oktoberfest que todos os anos vêm se divertir aqui em Blumenau, na Oktoberfest. Muito bem. Obrigado à minha equipe, obrigado à Fábio. Fábio, obrigado pela sua participação. Obrigada, Kid. Eu que agradeço. Obrigada a todos aí, um abraço. Bom, o Cleiton está por aí com a nossa câmera subjetiva. Eu não vou mais conseguir encontrá-lo aqui na rua 15, não. Você acompanha as reprises com o compacto do desfile oficial da 33ª edição da Oktoberfest até o finalzinho desse mês de outubro na GEM TV, em Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú e também em Chapecó, na região oeste do estado. Eu volto com a nossa Frida no Oktoberfamília para a gente mostrar o quão gostoso é se divertir na Vila Germânica com toda a família. E você continua acompanhando aqui a programação da nossa GEM TV. Até o nosso próximo encontro, então.